E aí, pessoal? Vamos falar nesse vídeo de hoje, para você, empreendedor, quais os requisitos que você precisa para adimplir, para ser elegível ao EB2NW, ao pleito EB2NW, que proporciona a você a residência permanente, o green card, mesmo sem a oferta de emprego em solo americano. Primeira situação, eu preciso explicar para você como que é a linha de argumentação, como que se constrói a argumentação para que a gente consiga aprovar um EB2NW para você. Essa argumentação é desenvolvida em dois momentos, dois principais momentos. Primeiro momento, eu preciso te enquadrar e mostrar que você atende aos requisitos de EB2, da categoria EB2, que é a categoria Employment Based, da segunda preferência. Como que eu consigo comprovar que você é um EB2? De duas formas. Como, Advanced Degree, mostrando que você possui grau avançado de estudos na sua área de atuação, e aí dentro da área de empreendedorismo, a gente tem muito profissional de marketing, com bacharel em marketing, temos profissionais da área de administração de empresas, de diversas áreas, né? A gente hoje vê muitos profissionais empreendedores em diversas áreas. Então, a gente vai precisar entender melhor qual é a área que você tem a expertise de empreender e demonstrar que você possui um grau avançado de estudos naquela área. Para que a gente demonstre o grau avançado de estudos, são duas formas. Primeiro, você possui o grau acadêmico de mestrado para cima, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e por aí vai. Ou você possui o grau de bacharel e tem pelo menos cinco anos de experiência pós-formado na sua área. Com isso, a gente consegue enquadrá-lo como um EB2 Advanced Degree, grau avançado de estudos. Se você não possuir essas qualificações, esse grau acadêmico, o que, de antemão eu já falo, é muito comum dentro do setor empreendedor brasileiro, cada vez mais os empreendedores, a gente nota muito empreendedor que tem o talento empreendedor, tem uma empresa bem-sucedida e não passou pela faculdade. Ele tinha o dom, o tino empreendedor, teve uma ideia de sucesso e prosseguiu na empresa dele. Então, não se preocupe, tá? O grau acadêmico não vai ser um impeditivo para que você seja um EB2. Por quê? Porque existe a categoria EB2 Exceptional Ability, que é o quê? É aquele profissional de habilidade excepcional, como o nome diz, e o que seria a habilidade excepcional? Você demonstrar que você tem uma habilidade acima da média, um sucesso acima da média, um grau de influenciação na sua área de atuação acima da média, destacado na área do empreendedorismo. Tá? Então, mas Léo, como que eu demonstro isso? Sim, você vai precisar demonstrar isso através de requisitos. Requisitos. A imigração, ela impõe sete requisitos, e aí eu falo para vocês, você pode ir lá no site da imigração, no link do site da imigração, que a gente vai disponibilizar aqui na tela, analise se você tem a elegibilidade de atender pelo menos três desses sete requisitos. Eu vou tentar dissecá-los aqui um a um, de uma forma mais específica, para você que é empreendedor. Tá? Vamos lá. Primeiro requisito. Você precisa demonstrar que tem pelo menos dez anos de atuação dentro da área do empreendedorismo. E aí a gente está falando de, se você não conseguir demonstrar esses dez anos, não se preocupe, muitas pessoas têm confundido esse requisito. Não significa que para você ser um Acceptance No Ability, se enquadrar no EB2 Acceptance No Ability, você necessariamente precisa ter mais de dez anos de atuação. Não. Se você não tiver os dez anos, esse requisito vai ser afastado. Mas você ainda tem mais seis para atender os três necessários. Tá? Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, você demonstrar que tem cursos, certificações, diplomas acadêmicos nessa área. E aí a gente não está falando de bacharel, nem de mestrado, doutorado. Você pode demonstrar cursos profissionalizantes, cursos de carreira, pós-graduações, MBAs, cursos técnicos, tecnólogos. Todos esses cursos são considerados para esse requisito. E aí, esse seria o segundo. Num terceiro requisito, você precisa colher cartas de suporte, de recomendação de profissionais com destaque, experts na área do empreendedorismo, mostrando que você realmente atuou de forma destacada nessa área. E aí, a gente, na área do empreendedorismo, isso fica bem aberto, né? Porque você pode utilizar clientes, utilizar empresas que você assessorou através da sua companhia, da ideia que você teve e solucionou um problema para aquela empresa. Então, essas cartas, não se preocupem também com o conteúdo delas, tá? Você, por exemplo, no caso da nossa consultoria, a gente orienta bastante vocês em qual tipo de qualificação vocês precisam ressaltar para que o caso de vocês seja tido como um caso forte, tá? Esse seria o terceiro. Num outro requisito, vocês demonstrarem que vocês fazem parte de algum órgão de classe. Então, se você é um administrador, você pode demonstrar que você faz parte do conselho de administração, por exemplo. Se você é um empreendedor na área imobiliária, por exemplo, você tem uma imobiliária e você é um corretor que criou uma imobiliária, uma solução no mercado imobiliário que teve muito sucesso no Brasil, você pode demonstrar lá a sua carteira, a sua associação no conselho de corretores, o Cresce, né? Então, esse seria o requisito do órgão de classe. Agora, você também tem um outro requisito que muitas pessoas confundem, que é você demonstrar que faz parte de alguma associação profissional. E aí, não pode incluir o órgão de classe. OAB, Corém, CRM, Cresce, Creia. Nenhum desses órgãos pode entrar nesse requisito da associação profissional. Associação profissional, a gente está falando de associação dos empreendedores de São Paulo, ou associação dos administradores de empresa do Rio de Janeiro. Tem que ser alguma associação mais específica para a sua área de atuação, não o conselho de classe. O outro requisito seria você ter comandado uma remuneração acima da média para a sua área de atuação, ou para a realidade onde você está inserido. Então, dentro da área dos empreendedores de sucesso, isso também é um requisito que normalmente é muito bem atendido, porque a pessoa teve uma empresa de sucesso, ela normalmente teve uma remuneração que demonstre que a empresa dela atingiu um sucesso, e ele consegue demonstrar facilmente que teve realmente um salário ou uma remuneração, que ainda não seja salário. A maioria dos empreendedores no Brasil atuam como uma pessoa jurídica, de forma independente, autônoma. Então, através de rendimentos, de lucros distribuídos da sua empresa, você consegue demonstrar tranquilamente esse requisito. E um outro requisito seria qual? Você demonstrar, por evidências diversas, que a sua ideia, o seu negócio teve sucesso. E aí a gente pode falar de premiações em concursos de startups, por exemplo, startups que obtiveram muito sucesso numa rodada de investimentos. A gente pode demonstrar premiações que a sua empresa ganhou, que a sua franquia ganhou, como uma franquia destacada no Brasil. Todas essas comprovações, reportagens de revistas especializadas, e aí a gente fala de pequenas empresas, grandes negócios, qualquer outra revista que falam de negócios, mostrando que você teve um destaque nessa área do empreendedorismo, e você deu entrevista para algum jornal, para algum programa de televisão, falando também do teu sucesso, isso tudo é considerado. Com isso, você consegue se enquadrar, se você atende pelo menos três desses, você consegue sim ser enquadrado como um EB2, em que pese você não possuir o grau acadêmico de bacharel. Então não se preocupe, se você é um empreendedor sem o grau acadêmico de bacharel, você não vai estar apto à categoria grau avançado de estudos, mas pode sim estar elegível a categoria Exceptional Ability, habilidade destacada. Esse é o primeiro momento de argumentação. O segundo momento de argumentação dentro da petição de EB2NW é o NIW em si. O que significa NIW? A gente já falou no vídeo introdutório, mas vamos voltar a falar aqui. NIW é a sigla de National Interest Waiver. Uma tradução literal seria uma renúncia, uma dispensa por interesse nacional. Léo, mas dispensa de quê? A dispensa do processo de certificação laboral. Um EB2, por mais que você demonstre que é um Advanced Degree ou um Exceptional Ability, você precisa, você precisaria, como um EB2 regularmente, de passar pelo processo de certificação laboral, Labor Certification, que nada mais é do que um teste do mercado doméstico, conduzido junto ao Departamento de Trabalho norte-americano, para demonstrar que aquela vaga que está sendo oferecida a você, você precisa de uma oferta de uma vaga por um empregador, aquela vaga, a sua vinda como um estrangeiro para ocupar aquela vaga, não vai afetar de forma negativa o mercado de trabalho doméstico. Ou seja, você não vai vir para cá dizendo, a grosso modo, roubar, tomar uma vaga de um americano disponível para fazer aquela vaga. Então, se baseado no teu plano de negócios aqui, a gente demonstra que você vai investir, vai atuar em uma área de interesse nacional, e aí como que a gente comprova isso? A gente, através de pesquisas e de outras argumentações, a gente precisa atender a jurisprudência que foi gerada a partir de 2016 para o National Interest Waiver. A Suprema Corte Norte-Americana, através do caso de Denizer, gerou uma jurisprudência conhecida como Matter of Denizer e que, objetivamente falando, possui três requisitos, que são conhecidos como os prongs de Denizer. Os três requisitos, eu vou agora, de forma bem detalhada, mostrar para vocês como que esses requisitos podem ser comprovados para um empreendedor, por exemplo. Dentro da nossa série, a gente tem falado de diversas profissões e hoje é o momento de a gente falar do caso do empreendedor específico. Muitas pessoas por aí andam falando ah, empreendedor não consegue fazer NW. Lenda, pessoal. Mais uma lenda que a gente quer derrubar. Vamos lá. Primeiro pronged Denizer, primeiro requisito. Eu preciso demonstrar que o seu plano de negócios em solo americano tem mérito substancial e importância nacional. E aí é muito legal da gente falar agora que o empreendedor, dentro aqui do escritório, a gente considera o empreendedor um coringa do NW. Por quê? Porque o empreendedor pode se propor a atuar em uma área de alta demanda dentro dos Estados Unidos, mesmo tendo atuado em uma outra área no Brasil. A gente consegue reunir e torná-lo bem posicionado, que aí a gente vai falar disso, que é o segundo prong, te tornar bem posicionado para prosseguir no teu plano de negócio nos Estados Unidos, mesmo que você tenha atuado numa área um pouco diversa no Brasil. Eu consigo reunir as suas características como líder, como desenvolvedor de ideias, como um empresário de sucesso, e pegar essas características e comprovar que você, através delas, vai sim ser bem sucedido, investindo em uma área aqui nos Estados Unidos de interesse nacional. Então, por isso surge esse primeiro prong do mérito substancial e importância nacional. Por que eu falei que é legal o empreendedor? Porque você pode buscar uma área, por exemplo, hoje nós temos alguns casos aprovados de estrangeiros que atuavam em uma área um pouco diversa, por exemplo, da área da saúde, e estão se propondo a investirem nos Estados Unidos na área da saúde, sendo donos de clínicas, por exemplo, de uma clínica multidisciplinar. Está muito comum nos Estados Unidos esse tipo de clínica. Então, você pega a sua expertise como empreendedor, como empresário de sucesso no Brasil, pega o seu dinheiro, inclusive a sua capacidade financeira também é analisada, de certa forma, e, olha, eu quero pegar a minha expertise, o meu dinheiro, o meu investimento, minhas economias, para investir na área da saúde. Eu vou montar uma clínica multidisciplinar na Flórida, por exemplo, nos Estados Unidos. Vou montar uma rede de clínicas. E você não precisa nem ser um médico para isso. Você precisa ter um médico contratado para assinar como um responsável técnico e você consegue demonstrar que o seu plano de negócios atende ao interesse nacional. Outro caso, você vai abrir uma construtora para construir casas populares nos Estados Unidos, casas de fácil acesso para a população carente. Você vai contratar um engenheiro responsável, um general contractor, e ele vai assinar como responsável técnico, você vai conduzir a obra e você vai sim comprovar que o teu plano de negócios está atinente com o interesse nacional. Nesse primeiro prong, você vai precisar comprovar que o teu plano de negócios tem mérito substancial e importância nacional. Como que a gente comprova isso? Mérito substancial, eu preciso demonstrar que realmente você se propõe a atuar em uma área que o mérito dela, o interesse, existe um interesse por ela nos Estados Unidos. Então, a população americana tem que ter uma necessidade daquele empreendimento que você está se propondo a fazer nos Estados Unidos. E aí, como eu falei aqui, exemplifiquei. Você se propõe a comprar uma rede de clínicas nos Estados Unidos, você se propõe a montar uma construtora voltada para obras populares, ou outra coisa, quero montar uma empresa que vai montar e instalar painéis solares pelas residências americanas. Tem uma infinidade de áreas de atuações para você demonstrar isso. Por isso, mais uma vez, eu falo que o empreendedor é um coringa para o NW. E também você precisa demonstrar no primeiro prong a importância nacional dessa sua atividade que você está se propondo a fazer. Importância nacional, mais especificamente falando, é você não está se propondo a solucionar um probleminha de uma cidadezinha da Flórida, de uma cidadezinha do Alabama, de uma cidadezinha na Califórnia. Não. Esse problema que você se propõe a dar uma solução através do seu empreendimento, da sua ideia, da sua startup, por exemplo, é um problema que afeta o território americano como um todo, a população americana como um todo. Tá bom? Então, com isso, o empreendedor consegue atender o primeiro prong. Partindo para o segundo prong, você precisa demonstrar que você está bem posicionado para prosseguir no teu plano de negócios. Então, através da sua expertise na área empreendedora no Brasil, através dos seus diplomas acadêmicos, dos cursos, certificações, pós-graduações que você tem na sua área, ou através também das cartas de suporte de profissionais experts na área empreendedora, demonstrando que a sua atuação foi muito destacada dentro da sua área no Brasil, você consegue comprovar que você está apto a prosseguir naquele plano de negócios. Não adianta uma pessoa que não tem experiência com empreendedorismo, uma pessoa que é um funcionário público, por exemplo, sem diminuir, de qualquer forma, um funcionário público, mas ele tem expertise em outra área, uma área de rotina, uma área mais de carreira. Então, a argumentação dele vai ser outra, mas no caso do empreendedor, ele precisa demonstrar que ele tem sim uma veia empreendedora, que ele tem sucesso comprovado dentro da área, com ideias, com empresas bem-sucedidas, e aí você consegue sim demonstrar que você está bem posicionado para aplicar esse conhecimento de forma imediata em solo americano. Esse seria o segundo prong. E no terceiro e último prong, eu preciso demonstrar que você, em balanço, seria benéfico para a imigração, para o governo americano, te dispensar do processo de certificação laboral, daquele processo conduzido junto ao departamento de trabalho, que se testa o mercado americano para constatar e comprovar que a sua vinda para os Estados Unidos não vai afetar de forma negativa o mercado de trabalho. Na área empreendedora, eu costumo falar também que esse terceiro prong é comprovado de forma um pouco tranquila. Por quê? Porque um argumento que a gente usa normalmente no terceiro prong é de que é necessária para esse aplicante uma atuação independente. sem estar vinculado, sem estar vinculado a uma instituição, uma companhia que está oferecendo aquela vaga para ele. Então, o empreendedor, por si só, já diz que ele atua de forma independente. Ele é um empreendedor, ele é um autônomo. Então, a ideia, normalmente, do empreendedor é vir para os Estados Unidos, abrir a sua própria empresa e atuar ali como um CEO, como um diretor daquela empresa, atuando de forma independente. Então, por si só, o aplicante que é empreendedor já derruba essa argumentação de que ele teria que fazer um Labor Certification, tá bom? Ainda mais quando a pessoa tem uma ideia inovadora, uma ideia que não existe aqui nos Estados Unidos. Isso mostra muito mais a capacidade dele de trazer essa ideia e de, inclusive, disseminar esse conhecimento, treinar novos profissionais, franquear aquela ideia dele, aquela empresa dele para todo o território nacional. Então, dentro desse terceiro prong, esse argumento fica bem tranquilo de fazer para o empreendedor. Em sequência, a gente consegue também comprovar, dentro do terceiro prong, que a atuação desse empreendedor precisa ser imediata, ainda mais se você tem uma ideia que soluciona um problema muito grave, um problema urgente dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, se você tem uma solução para amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estão passando pela doença, ou se você tem uma solução para facilitar o tratamento dessas pessoas, você pode, sim, solicitar o National Interest Waiver e atender esse terceiro prong com facilidade, porque a gente consegue comprovar que é desnecessário no seu caso e que seria uma perda de tempo de submeter a um processo de Labor Certification, de certificação laboral, de um ano, se você já poderia estar trazendo esse benefício para a sociedade americana de forma imediata, tá bom, pessoal? Então, eu consigo demonstrar, através dessa explicação aqui, que mesmo para o empreendedor, ou que tenha lá o seu grau acadêmico, ou aquele também que só construiu, só não, que construiu, é uma qualidade muito grande no Brasil. A gente sabe como o cenário empreendedor no Brasil é desfavorável. Aquele empreendedor que conseguiu desenvolver suas atividades com sucesso no Brasil, é muito possível que ele consiga solicitar o EB2NW para o caso dele, tá? Se você ouviu essa nossa explicação e viu que você pode ser elegível, que você tem ali, você consegue atender aos requisitos que a gente passou aqui, não perca tempo. Entre em contato com a nossa equipe, agenda uma consulta específica para o seu caso com um advogado de imigração nosso e ele vai te passar todo o planejamento imigratório para o seu caso, todas as especificidades do seu caso, prazos estimados, investimento, tudo direitinho. E aí você consegue tirar do papel o seu sonho americano, a sua ideia de prosseguir na sua carreira ou no seu negócio dentro dos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui e aguardo o seu contato. Aquele abraço e continue aí acompanhando a nossa série. Fiquem com Deus!